Mas vocês acham que existe também um lobby das próprias big techs ali pra esse banimento acontecer, porque o TikTok é gigante nesse mercado norte-americano. E é uma ameaça, por exemplo, tá todo mundo tentando correr atrás. O Instagram correu atrás com o Heels, o YouTube tá tentando correr com shorts, né? Agora o TikTok tá pra lançar um rival ali do Instagram pra fotos e vídeos, né? Então é mais um segmento de competição ali, né? E será que essas empresas também não estão forçando a barra ali pra tipo, bom, isso aqui é uma ameaça pra gente, a gente não tá conseguindo combater, vamos tentar... Eu não sei se chega a tanto, assim, de não estar conseguindo combater, porque o TikTok é muito popular, mas a hegemonia do Facebook tá longe de ser, sabe, superada nos Estados Unidos. Não diminuindo a relevância do TikTok. As estimativas são, né, a gente tava vendo aqui, 16 bilhões de receita, possivelmente chegando em 22 bilhões ano que vem. São estimativas, esses números não são abertos, diferente da meta que a gente vê, né? Os números divulgados, porque é uma empresa que tá na bolsa. Mas eu acho que, óbvio, elas se beneficiam dessa possível proibição ou aquisição por uma outra empresa. Se um Zuckerberg da vida, uma meta, conseguisse realmente comprar o TikTok... Primeiro que, né, se fosse uma empresa americana, eles não aprovariam essa fusão entre TikTok e meta, porque são basicamente concorrentes e são os maiores. Agora, sendo da China, não sei como é que funciona. Mas vamos dizer que as coisas iriam cair no colo do Zuckerberg de uma forma muito boa pra ele, né? Tipo, o próprio governo eliminou a concorrência e deu na mão do Zuckerberg. Ele, ó, pega pra você, cuida aí. A gente confia mais em você porque você só dá os dados pros russos, a gente não confia na China. E vale lembrar que o Facebook, em uma época, ele pode até não estar com medo do TikTok, mas uma época ele difamou o TikTok, contratou, né, uma agência e tudo mais pra difamar o TikTok. Por mais que eles não estejam ali pressionando de forma pública, eu acho que existem ali essas forças no backstage ali, desses jogos políticos todos e econômicos. Com certeza eles estão bem interessados nisso aí, por mais que não estejam ativos, né, ali.